Em 15 de janeiro, pré-juvenil, beleza, é a Missy. Campos dos Vanta Causas! A emoção foi inevitável. O título estadual de Miss pré-juvenil era algo impensável para a Pâmela. Nas redes sociais, a jovem modelo mostra seus primeiros passos na carreira. Os gastos dos concursos são altos para a família. Mas Pâmela não desistiu e percorre todas as semanas cerca de 20 quilômetros até a agência de modelos para ensaiar. E é neste endereço que mora a Miss Estado do Rio, uma região de Causas Simples, afastada do centro da cidade. Agora, eu quero saber se ela está em casa. Vou bater aqui. Vamos ver se a gente consegue conhecer essa Miss. Olá, tudo bem? Bom dia. É aqui que mora a Miss Estado do Rio, né, a Pâmela? É, sim. A gente pode entrar para conhecer um pouquinho da rotina dela, conhecer a Pâmela. Pode ser, pode ser. Esse sempre foi um sonho da Pâmela, sempre quis ser Miss? Sim, desde bem pequenininha ela sempre quis ser Miss e modelo, né, passou a acompanhar todos os concursos da vida de Miss, de modelo. Gente, ela está aqui, a nossa Miss, que representa aí o estado do Rio, né, representa Campos dos Oita Casas. Vou te passar o microfone aqui para você falar comigo, porque ela já me adiantou que sempre foi um sonho para você. E isso tem a ver com ajudar a sua família, em dar uma condição melhor para todos? Sim, eu sempre quis ajudar minha avó e eu sempre também tive o sonho de ser Miss e modelo, porque eu via na televisão e queria ser igual às Misses que eu via. E hoje eu estou podendo realizar esse sonho de ser Miss e modelo. Você está amando isso, né, conseguir um título tão grande, assim, tão importante, né, de Miss Estado do Rio. Como tem sido para você essa emoção? Ah, é uma emoção muito grande ver que todo o esforço que eu tenho dado antes e durante os concursos estão dando resultado e eu fico muito feliz. Então, vamos ver aí como que é essa Miss montada, gente, para os concursos. Você vai lá se arrumar e daqui a pouco a gente vai ver essa preparação. Eu acho que a Pâmela já está pronta. Vamos conferir? Epa, vamos entrar então. Onde você usou esse vestido que é impecável mesmo? Eu usei ele no Miss Rio de Janeiro, o último concurso que eu participei. Que foi o concurso que te deu o direito, né, de participar do Miss Brasil, que acontece esse mês. Isso. Ele acontece esse mês e eu estou um pouquinho nervosa, mas quando eu chegar lá eu sei que vai dar tudo certo e vou trazer esse título para a gente. É no quarto dos pais que toda a mágica acontece. Após a produção completa, é hora de treinar o desfile e a postura. Aqui, a mãe também assume o papel de técnica de concursos. Olhando sempre nos olhos do jurado, mantendo o sorriso. A dificuldade financeira não foi o único desafio superado pela jovem Miss. Ela ouviu de pessoas, né, que não poderia existir Miss negra. Que como que uma negra seria Miss? Que geralmente o perfil de Miss são as meninas assim, branquinhas, olhos claros. E hoje ela está aí e está mostrando para essas pessoas que a cor dela não interfere em nada. Falta pouco para a disputa. Porém, esse sonho pode estar ameaçado. É muito difícil porque tem a franquia, que é caro, tem as passagens. E a gente está fazendo, assim, uma rifa, né, para poder ver se consegue engarear os fundos necessários para ela poder participar. A gente conta com a ajuda de quem quiser e puder ajudar, né, se sentir no coração de ajudar. Você conta com a torcida de todo mundo, né, aqui de Campos e do Estado. Isso.